Música Olha só, vamos começando mais um quadro musical São músicas animadas, são músicas divertidas É o cantor, é a cantora que você estava buscando Qual vai ser o artista que vai dar cartaz ao nosso quadro musical Vamos ver, vamos ver meus amigos, qual vai ser a próxima atração do nosso quadro musical Veja só no seu vídeo Música Música Siria, meu bem, Siria, estava dormindo, quero me acordar Siria, meu bem, Siria, estava dormindo, quero me acordar Se soubesse a louvinha do mar, vai tirar sarará do buraco Se soubesse a louvinha do mar, vai tirar sarará do buraco Ah, como é bom pescar, a beira mar, em noite de luar Ah, como é bom pescar, a beira mar, em noite de luar Música Mas a riquinho da beira da praia, como é que a mulher levanta a saia Mas a riquinho da beira da praia, como é que a mulher levanta a saia É assim, é assim, é assim, ólelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Siria, meu bem, Siria, que estava dormindo, vieram me acordar Siria, meu bem, Siria, que estava dormindo, vieram me acordar Se eu soubesse eu não vinha do mar, para tirar sarará do buraco Se eu soubesse eu não vinha do mar, para tirar sarará do buraco Bate o pé no chão, morena 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 Ah, como é bom pescar, aveia, mar, em meu pedido, vá Ah, como é bom pescar, aveia, mar, em meu pedido, vá Siria, meu bem, Siria, que estava dormindo, vieram me acordar Siria, meu bem, Siria, que estava dormindo, vieram me acordar Siria, meu bem, Siria, que estava dormindo, vieram me acordar Siria, meu bem, Siria, que estava dormindo, vieram me acordar Siria, meu bem, Siria, que estava dormindo, vieram me acordar Bem meus amigos, muito obrigado pela atenção Muito obrigado pela simpatia E acompanhar o nosso quadro musical E nós voltaremos de breve Voltaremos logo logo com mais um quadro musical Exibindo mais um artista do passado Exibindo mais um artista Mais um artista que o tempo nunca pagou Voltamos logo logo A nossa próxima exibição Mais um artista que o tempo nunca pagou